Agora o Senildo Melo conversou com uma das vítimas do assalto ao comércio lá no loteamento Farrar. Vamos ver então? Vamos acompanhar? Põe aqui no monitor, Roios, Senildo. A vítima foi o Elton Carlos Lopes, de 29 anos. Dois assaltantes armados entraram no estabelecimento comercial, renderam o comerciante à família e ameaçaram, inclusive, de disparar contra ele. Nós vamos conversar agora com o Elton para ele dar mais informações para a gente de como realmente aconteceu o assalto. Eles entraram assim, a minha mãe quando viu, ela correu para o fundo, entendeu? Lá onde estava meu vôzinho e minha criança vindo lá atrás. Aí foi a hora que eles pegaram o que eles quiseram, né? Como não tinha dinheiro no caixa, o pai recorre e tira tudo, né? Não fica nada no caixa. Aí eles partaram e falaram que ia atrás da minha mãe, né? Quando ele foi atrás da minha mãe, eu parti para cima deles. Aí eu fui para cima deles mesmo, nós briguemos. Foi onde eles conseguiram me dar uma coronhada. Antes disso aí, já tinha me dado uma coronhada. Já estava sangrando já. E aí foi esse motivo que eu tenho que dizer para vocês. E a arma, ele tentou, engatilhou a arma e tentou disparar? Ele não agatilhou em mim. Na hora que ele viu que eu ia para cima dele mesmo, que ele me aprontou para mim, ele apertou até e vem, mas a arma não disparou. Aí foi quando eu bati na arma, ela caiu no chão, as balas caíram tudo no chão e aí foi quando nós estravemos no cacete. Então você partiu para reagir? Agressão também, isso. Eu partiu para agressão também. Mas, felizmente, a arma não disparou? Não. Não disparou. E a tua família? Ele fica nervoso, né? A gente fica com medo, né? Porque ele falou que ia atrás da minha mãe. Aí ele falou isso aí, eu fiquei nervoso. Eu partiu para cima. Eles levaram o que, Hélio? Não sei o que eles levaram. Não dá para saber, porque o dia que tinha no caixa era pouco, uns 35, 40 reais. Agora me diz uma coisa. Me fala, no momento do assalto, o que você sentiu? Uma pessoa que trabalha honestamente para conseguir o sustento da família e de repente passar por isso. É complicado, né? A vida é a gente olhar assim mesmo. A gente já vai para os outros levar.